Olá, bom dia. Vamos conversar um pouco? Quando eu dou bom dia assim, significa bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você estiver querendo assistir alguma coisa que fale sobre livros, o que não falta é blogueiros nesse YouTube e Instagram sobre livros. E eu, para não fugir a regra, também venho aqui e peço assim, dê seu clique, dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal, interaja conosco, isso é importante para a gente, muito importante. Porque eu vou dizer que independente de monetização, que eu não trabalho com isso, é confortador, é estimulante você ter os seus seguidores aumentando, e isso traz muita alegria para a gente, principalmente para mim, que sou idosa e que comecei agora há pouco no YouTube. Bom, enfim, eu trouxe hoje para vocês um dos livros mais intrigantes que eu já li na minha vida. Ele é intrigante porque, quando você termina ele, você está com uma pergunta na ponta da língua. Mas não é uma pergunta incômoda, é uma pergunta natural, porque o livro é todo escrito na primeira pessoa, é o relato de um encontro de uma escritora com uma ghostwright que, de uma certa maneira, a assedia e começa a se apossar lentamente da vida de Delphine, da vida da escritora, porque é escrito assim na primeira pessoa e tudo. Então, o nome do livro é baseado em fatos reais. E, quando eu terminei, a vontade que eu tinha era de ler outra vez para ver se estava realmente entendendo do jeito que entendi. E é muito interessante, por exemplo, se você der para outra pessoa ler e ver o que ela pensa, sem dizer o que você pensa. Muito interessante. Delphine de Vigan é uma escritora francesa que traz esse livro... Caiu um papel aqui, está caindo centenas de papéis aqui. Bom, que traz essa proposta nesse livro inusitado e muito gostoso de ler. Mas, em alguns comentários que eu vi de pessoas que me seguem e tal, eu vi o pedido para clássicos. O gosto pela leitura dos clássicos é um gosto, vamos dizer assim, mais refinado no sentido intelectual, no sentido da proposta intelectual. Não tem nada a ver com a sua vida, mas sim com um certo sentido que você tem de apreciação. Eu fui apresentada aos clássicos muito cedo, porque aprendi a ler junto com meu pai, quando eu tinha quatro anos, cinco. E a coleção de livros que ele tinha eram de clássicos. E eu li, por exemplo, fragmentos de safo com cinco, seis anos, sem entender nada. Mas foi bastante oportuno e me fez muito bem. E hoje eu trouxe para vocês a Odisseia de Homero. A Odisseia é toda a trajetória de Ulisses, que em grego é chamada de Odisseu. E depois que ele perde a batalha, ou ele ganha uma batalha, agora eu perdi um pouco, ele fica vagando sem poder voltar a Ítaca, sua ilha. Aliás, ele entra naquela guerra de Páris e Helena de Troia, e ele é quem imagina o cavalo de Troia, aquela coisa toda. Então, são cantos que você pode ler separadamente. Você não precisa ler de um jato, ler todo. Contínuo você pode escolher. Essa minha edição aqui é preciosa por causa das figuras, por causa das imagens de Odisseu e as sereias, que é uma passagem muito interessante e muito singular, e que o cinema tem repetido quando ele, para atravessar um determinado trecho do mar, ele pede para ser amarrado, para não dar ouvido às sereias. Bom, esse é um clássico dos clássicos. Depois eu trarei outros para vocês, vou trazendo assim, de mansinho, devagarzinho, com todas as minhas deficiências de memória, porque se você me perguntar, ah, você leu recentemente Odisseia? Não. Fazem anos que eu li, o que eu li mais recente agora foi a Divina Comédia, Paraíso Perdido, essas coisas assim, Fausto. Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês, algumas pedidas boas. Agora, de todos eles, para mim, é o melhor, é a Odisseia. A Odisseia é primorosa. Vale a pena você adentrar um pouco, conhecer um pouco desse homem valente, heróico, desse herói da antiguidade, que foi cantado em versos e prosas. Muito bem. Eu trouxe também, lembram que, em um desses vídeos aí, eu falei sobre ter um dicionário de filosofia antes da gente adentrar na filosofia em si, e que é bom ter, porque existem termos que você se perde. Por exemplo, esse aqui, Zygmunt Bauman, já ouviram falar em Zygmunt Bauman? Nós temos dele, creio que ele escreveu 42 livros, por aí assim. Eu tenho alguns, talvez uns 20, e trouxe esse daqui, que é um dos meus prediletos, do Zygmunt Bauman. Amor líquido. O que ele pretende com o amor líquido? Ele pretende nos mostrar a fragilidade atual, quando digo atual, bota em algum tempo, das relações humanas, no sentido dos laços, e dos casamentos, ou das uniões, enfim, não é nem preciso falar em casamento, das uniões. Como elas estão voláteis, como elas estão rápidas, como se desfazem, às vezes, no primeiro ano, como as pessoas não têm mais paciência para tentar, para testar, para suportar. essa premissa do Bauman, ela é singular e ela é perfeita. Eu marquei muitas coisas aqui, porque acho que ele é um autor para você voltar a ele vez em seguida. Ele diz uma coisa, por exemplo, sobre a solidão, que eu não concordo muito, mas vou passar para vocês, eu marquei e vou passar para vocês. A solidão produz insegurança, mas o relacionamento não parece fazer outra coisa. Numa relação, você pode sentir-se tão inseguro quanto sem ela, ou até pior. Só mudam os nomes que você dá à ansiedade. Para mim, ao contrário, a solidão é sinônimo de segurança, de tranquilidade, de quietude, de, embora a minha mente seja irrequieta, minha mente seja inquieta, mas a minha vida é cheia de quietude. Não há aqueles sobressaltos dos relacionamentos, mas hoje eu estou ficando filosófica. Não é por aí o caminho. Embora eu tenha trazido Nietzsche para vocês, para apresentar a vocês, mas vou deixar para depois. Porque eu não posso deixar de falar nesses dois livros que eu trouxe. São dois livros policiais e eu vou falar primeiro desse aqui. Por incrível que pareça, embora eu tenha dito que não apresento livros que eu não tenho lido, mas esse aqui vai ser uma exceção. Porque eu não o li, mas praticamente, graças a esse, eu sei quase tudo o que aconteceu nesse aqui. Robert Brindes é um autor inglês que vive na Eslováquia agora, com o companheiro dele, e escreveu A Garota no Gelo. Eu tenho cerca de uns dez livros dele. E ele criou uma série baseada em uma detetive chamada Erika Foster. Um espetáculo, uma pessoa tão real, um personagem tão real, uma pessoa tão real, uma personagem tão real, que você sente falta dela. Aí, de repente, eu comprei esse livro aqui e ele tinha terminado com a série de Erika Foster e havia iniciado a série com Karen Marshall. Iniciou essa série com a Karen Marshall aqui. Então, quando você comprar, porque eu tenho certeza que você vai ficar curioso, curiosa, você compra primeiro esse aqui e depois esse daqui. Ambos maravilhosos. O Robert Brindes escreve muito bem e escreve de maneira leve. Ele não é um escritor que complique muito a sua escrita para deixar a gente angustiado. Ele resolve as coisas rápido. A leitura dos livros dele é uma leitura rápida e é um excelente entretenimento. Isso eu garanto a vocês. Então, prestem atenção. Primeiro, o canibal de Nine Elms. Robert Brindes e autor da Gutenberg. E um autor já bastante conhecido com uma trama aqui, um escândalo aqui muito grande, um serial killer terrível. e o seguinte da mesma detetive Karen Marshall. Se vocês gostam de personagens que se repetem em vários livros, Robert Brindes é prato cheio. E logo em seguida vocês compram esse aqui, uma detetive incansável. Aí é a continuação da Karen Marshall com os melhores seus melhores planos, suas melhores investigações, seus dramas pessoais, uma mãe solteira com problemas, essa coisa toda que nós conhecemos bastante. Então, meninas e meninos, gente linda, por hoje é só. Vamos nos despedindo, até a próxima. Estou certa.